Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é dado pelo Senhor. Somos corpo, e sim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor com a família, vivendo em compromisso, vivendo ao amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, maravilhosas para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, maravilhosas para mim, querido irmão.